Mais conhecida como gripe, a doença é transmitida através de objetos contaminados e principalmente pelo ar. A imunização chega a reduzir em 45% o número de internações por bronquite e pneumonia, complicações decorrentes da influenza. Crianças de 6 meses a 2 anos, gestantes, mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias, idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, indígenas e pessoas com doenças crônicas estão entre o público alvo da campanha. Eu quero evitar para não acontecer e ficar gripada. A vacina combate os principais vírus da influenza que circulam especialmente no inverno. O público alvo da campanha tem até o mês de maio para procurar uma das 3.600 unidades de saúde da Bahia que tem serviço de vacinação. Estamos trabalhando com a vacina trivalente, isso que confere para três tipos de influenza. O vírus H1N1, o vírus H2N3 e o vírus B. São os vírus que estão mais circulando no nosso país, no mundo. Então a importância está justamente em diminuir as complicações causadas pela influenza. O Ministério da Saúde pretende vacinar mais de 30 milhões de pessoas. Em Teixeira de Freitas, a meta de imunização já chega a 20 mil pessoas. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, as doses da vacina oferecidas pelo governo vieram abaixo do esperado. Nós recebemos um quantitativo muito pequeno da CESAB, só 35% da quantidade que a gente vai receber. E aí estávamos com medo de distribuir essa vacina e não termos para o dia D, que será o dia 20. Mas em contato com a DIRIS, fomos orientados que vamos receber mais uma quantidade daqui a uns dois dias. E agora pela manhã a gente está fazendo a distribuição dessa vacina. Os 34 postos de saúde que vão oferecer a vacina, apenas 6, não atenderão a população até o dia 20 de abril. Que são os postos de saúde dos bairros. Colina Verde, Jerusalém, Ouro Verde, São Lourenço 01, o PSF Tancredo Neves 2 e o PSF Vila Verde. E lembrando que o dia D da vacinação vai acontecer no próximo dia 20 de abril em todos os postos do município. Com imagens de Anderson Tomás, nós voltamos para o estúdio da TV Subaía com você, Herb.